Música Sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal Arte Safira Meu nome é Alex Aguiar e hoje eu vou mostrar pra vocês a segunda parte da Papola Baiana Simples 5 Pontas Tá ok? As peças utilizadas foram a Papola Baiana, a Folha Universal e a Cépula Média Tá ok? As três você encontra no site da Flores Criativa, que é onde eu compro E nunca se esqueça de usar o cupom de desconto, tá ok? Essas duas aqui, elas fazem outras flores também, tá ok? E a Folha Universal, ela faz vários tipos de folhas para outras flores, tá ok? Vamos deixá-las de lado Quem não viu a primeira parte, recomendo que dê uma olhada, tá ok? Que lá foi o método, foi feito as florzinhas É bem simples, tá? Não tem muita dificuldade O cabinho, meninas, vai estar disponível em dois vídeos aí no canal, tá? Deem uma pesquisada aí, que é só colocar cabinho para flores ou arranjos, tá ok? Que vai estar aí Tranquilo, qualquer coisa vocês comentem aí embaixo, se não acharem, eu mando o link pra vocês Aqui, meninas, é bem simples, vamos pegar aqui uma das flores, vamos colocar aqui Sempre dêem duas voltas no mínimo com cada flor, tá? As folhas vocês coloquem a quantidade que vocês quiserem Não tem quantidade certa, algumas gostam de bastante folhas, outras gostam de poucas É de cada uma de vocês, ou da encomenda que o cliente deseja, tá ok? Não esqueçam que o molde das coisas vão estar lá no meu blog ArteSafiraArtesanatos.blogspot.com.br E também tem dois grupos de artesanatos, um é flores de EVA e outros artesanatos O outro, ArteSafira, flores bonecas de EVA Vocês lá podem postar qualquer tipo de artesanato e também vender, tá ok? Qualquer tipo de artesanato, sendo de EVA ou sendo de tricô, sendo qualquer outra coisa Fiquem à vontade Esse arranjo aqui é um arranjo simples, como todos os outros que eu faço O objetivo aqui é mostrar o mais rápido possível pra vocês como montar um arranjo E ao mesmo tempo, dá pra vocês obter uma grana mais fácil, tá ok? Com arranjinhos simples Lógico, se vocês colocarem um arranjo com um vaso de gesso, vai ficar mais bacana Mas também, vocês vão cobrar mais, né? Com certeza, porque um vaso de gesso é mais caro E aí E aí Vamos lá. Vamos deixar essas duas aqui. Vamos tacar mais rodas. Aqui já está pronto. Já dá até para entregar, né meninas? Se fizer uns três desses e botar dentro do buquê fica legal. Vamos deixar aqui. Vamos deixar as folhinhas aqui. Vamos pegar em um vaso. Vai ser de vidro dessa vez. Vou pegar argila. Argila eu coloquei dentro da sacola. Mas eu vou cortar a parte de cima. Vocês vão deixar a parte de baixo. Vão apertar bem na mesa, tá? Vamos colocar aqui dentro do vaso. Aí meninas, vocês podem colocar qualquer tipo de coisa. Areia, pedra, tá? No meu caso aqui eu vou usar casca. Vocês encontrem lojas aí que vêm de flores. Tá ok? Ou vocês também podem colocar outro tipo de coisa. Tipo aquelas bolinhas que se colocar na água, a água toda absorve, né? As bolinhas, quer dizer, absorvem a água. Vou colocar tudo aqui e depois vou mexer. Tipo aquelas bolinhas que se colocar na água. Vamos cobrir 100% os lados do vaso. Assumir aqui com a sacodinha. Feito isso. Agora vamos enfiar aqui. Vamos lá. Enfiou, aperta a argila no cabo, agora vocês vão colocar o resto das cascas. Agora, só um minuto. Agora vocês vão pegar o cabo aqui, vão virar ele, virar um pouco para o lado, depois vocês vão virar também a parte de cima. Agora aqui vocês podem puxar um pouco, por causa de ser arame, vocês podem puxar. Tá ok? Aí, meninos, esse aqui, se vocês acharem que o arame não dá, vocês pegam o arame mais grosso, que é o mesmo arame que vocês fazem no cabinho. Vocês vão pegar a fita floral aqui, e vão apertar nela. Não indique se é um arame mais grosso, por causa do peso da flor, tá? Porque vocês vão fazer essa emenda assim. Aqui só está bom, porque o resto vai colocar dentro da argila. Vamos economizar um pouco de fita. E se vocês quiserem também, nesse mesmo, vocês coloquem uma folha, ou duas, né? Tá ok? Aí, vocês escolhem, vamos virar aqui, o arranjo. Vamos deixar para o lado da frente, ó. Para o seu arame mais fino, é fácil dobrar, virar para o lado que você quiser. Então, que eu sempre deixo um pedacinho do arame mais fino, para vocês fazerem do jeito que vocês quiserem. Aí, aqui. O difícil agora é achar a argila. Aí. Vamos deixar aqui por enquanto. Agora, dá para lá arrumar, ó. Essa aqui assim. Essa aqui já está para o lado. Vou deixar mais atrás aqui, para vocês verem. E essa aqui, que está mais escondidinha, vocês puxam. Tá ok? Agora ficou melhor a imagem. Agora, vocês vão girar o arranjo. Vocês vão arrumando as folhas, do jeito que vocês querem. Essa aqui sobrou, eu vou colocar aqui. Bem simples também. É rápido. Tá ok, meninas? Vamos fazer esse arranjo. Não é muito difícil. As flores, vocês viram, que são simples e rápido de fazer. Vamos girar aqui de novo. Vou deixar bem para baixo, para ela aparecer aqui, ó. No campo de visão. Tá ok? Ó. Quatro grandes e quatro pequenas. Tá? Aí, é de cada um, meninas. Por quanto vocês vão vender. Tá ok? Um vaso, me custou cinco reais. A argila aqui, eu compro em barra grandona. Barra desse tamanho assim, vamos dizer. É... E nessa barra, eu pago quinze reais. Mas, dá para me fazer vários arranjos com ela. E as cascas, eu compro em sacão também, muito grande. Então, praticamente, sai de graça. As cascas. Com um saco de casca, eu acho que eu faço mais ou menos, mais de cem arranjos. Tranquilo. É muito. Eu não compro no saquinho. Eu compro no sacão grandão já. E um vaso que eu venda, já paga as cascas, já que eu uso o ano todo. Tá ok? E as folhas aqui, não tem muito. Tá? Para fazer, como é um pouquinho maior, indico vocês comprarem umas duas folhas. No caso aqui, de EVA vermelho. Para fazer tanto a pétala da flor e a sépula. Tá? Também, uma folha da verde já dá para fazer nessa quantidade. Porque aqui não tem muita folha. E é duas sépulas para cada flor. Então, é tranquilo. Tá? O pestilho, caso vocês não saibam fazer, tem uma videoaula aí ensinando. Fazer pestilho artesanal. Bem simples. E também, econômico. Tá ok meninas? Então, aqui vocês não vão gastar muito. Para vocês fazerem um arranjo desse aqui, se eu for colocar na ponta do lápis. No máximo mesmo. Vocês vão gastar de 15 a 20 reais. E olha lá. Tá? Porque para mim as cascas saem de graça. A argila, eu posso tirar dois reais dele. Dois com vasos já dá sete. As folhas, como eu compro aí no André, no Miranda Colchões. Tá ok? Ele vende por rolo. Então, é mais fácil para mim. Então, para mim fazer vários arranjos num rolo dele, dá para fazer brincando meninas. Cada rolo, vamos dizer, rolo de vera vermelha. Acho que dá para fazer ele brincando. Só dessa flor, acho que dá para fazer uns 20 arranjos desses. Tranquilo. O ruim que é lógico, que você não vai usar só para essa peça. Você vai usar para outras peças. Então, é lógico que, dependendo do tamanho da flor, vai gastar mais os folhos. Ok? A folha então, dá para usar muito também. Tá? Indico. Tem dois caminhos para você comprar EVA. Ou no Miranda Colchões ou no site da Flores Criativa. O site da Flores Criativa vende por folha e o Miranda vende por rolo. Lembrando que, se for por rolo, o rolo não vai ir compridão. Tá ok? Ele pode colocar dentro de uma caixa, pode dobrar, vai dobrado. Mas EVA, só tirar da caixa, voltar ao normal e vai ficar bacana. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, tá? Agradeço muito aí que vocês estão assistindo cada vez mais os vídeos. Desculpe pela demora. Para mim, fazer vídeo é complicado. Estou fazendo novamente de madrugada. Agora é quase quatro horas da manhã. Daqui a pouco eu vou trabalhar, vou sair para trabalhar. Então, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem nas redes sociais. Fiquem com Deus, meninos. Até a próxima vídeo-aula e fiquem na paz.